Bom dia, com muita alegria e amor no coração. Olha só que atividade bacana eu trouxe aqui, ó, da professora de artes. É uma atividade de linguagem artística, olha como que é feita. Toda de pedaços de papel, jornais, revistas. Eu estou aqui com a sala cheia de crianças e eles estão rindo porque eu estou gravando, gente. Olha cada coisa linda que eles fizeram. Aqui é a turminha do terceiro ano? C! C! Olha que atividade bacana que eles fizeram. Então eu estou aqui muito feliz com essa atividade super bacana que eles fizeram. Olha só, quero compartilhar com vocês para vocês verem a obra de artes que eles fizeram. Gente, eu estou muito feliz, eu tenho orgulho dessa turminha. Eles são muito disciplinados, bonzinhos, estudiosos. E é isso, eu quero que vocês curtam bastante. Deixe o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Até uma próxima. Um beijo da professora Edileuza. Tchau! 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 Com essas lindas imagens que eu amei. Eu amo trabalhar reciclagem. Olha só, tchau!